sim sim é só falar dessa senhora é tipo tiver a falar da segunda minha mãe então com todo o respeito toda aquela admiração em cima de tudo a admiração em que eu tenho pela doutora canguém bananás é a força de vontade que ela tem para para com a juventude né sobretudo os lambas sobretudo ela não fala só por falar ela fala porque ela convive a vida dos lambas ela vê como é que nós vivemos né ela tem a parte ela tem a certeza daquilo que eu na grelha digo assim porque ela para mim é uma segunda mãe né ela teve num momento difícil quando eu ainda tinha mãe e num momento difícil mais ainda quando eu perdi a mãe quando eu fui preso né quando eu cheguei até o tribunal todas as quedas minhas da vida que eu passei a canguém bananás teve acompanhando isso tudo e sou para dizer que também um dos pontos da minha certeza do respeito em que eu tenho né é para muitos mais velhos em cima tudo os mais velhos da sociedade foi a partir da doutora canguém bananás portanto não podes deixar cair nunca e aliás eu devo te dar mão por reconhecer tudo o que ela já fez por ti uma salva de palmas por essas trazes que passaste aqui homenageando aqui a canguém bananás continuando o mundo da fama que vocês vivem hoje traz muitas fãs e vocês são muito assediados todas as meninas querem conhecer os lambas as meninas cheguem o bruno king o bruno king lá na bandula e tal como é que faz para conseguir fugir as meninas eu estou acostumado com as minhas meninas de lá do samizanga e eu vejo-me como um um amigo uma pessoa normal eu gosto gosto dessa consideração das minhas meninas de lá do samizanga que continuam a se comportar sim conforme se comportam ok sempre apoiar os lá não não deixam de nos apoiar é mesmo o nosso povo nosso pessoal ok na grande é o pessoal do samizanga me tem não vamos falar da angola vocês são amados em todos os cantos da angola que falar mais sim no samizanga já é suspeito é mesmo angola sinto que angola me tem como uma referência né em que admito e agradeço muito porque a força em que o povo tem vindo a dar para os lambas para com que eu esteja frente de uma câmera e poder a exprimir né poder dizer porque não é tão fácil tá num programa e dar um tempo para poder é porque acredito que angola me tem ok então essa essa humildade eu vou continuando a manter para mostrar o quanto o kuduro com os lambas já veio a fazer o melhor e o quanto ainda possa viver fazer mais ok mas agora uma coisa a vossa participação no festival internacional i love kuduro vocês fecharam com aquilo em grande mesmo depois já uma dica que ficou muito documentada aí na grelha chegou até agora todos que passaram aqui nesse palco foram petiscos tu queres que eu falo sobre isso dos petiscos que passaram no palco é tipo para não dizer para não dizer nome de alguém não era bife era simplesmente uma advertência ok né porque porque todos eles que entraram no palco cada um falou da sua maneira ok algum foi ofendendo os outros né direito como não hoje foram tirando piadas então cada um falou que não foi uma contra-resposta na medida não cada um falou ok mas eu entrando ali e sendo único calado para mim não representar uma coisa que é assim é o primeiro grande acontecimento a nível de música no estilo kuduro que acontece que aconteceu em angola como é que vocês sentiram naquele palco o kuduro nunca teve um palco daquele a da banda organizou e os lambas participaram em grande ficou feio para aqueles que não cantam kuduro irei lá cantar aí sim aquilo 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 é que eu não cortei muito porque muitos muitos músicos agora agora se penduram no kuduro vão representar o kuduro lá fora ok é aqui eles têm que admitir a não e o kuduro tem um líder na grelha tem que ter não mas porque é que vão lá fora admitir tem muitos amigos claro tempo tem muitos grupos no sambizanga no marçal maianga dos combatentes rangel kazenga a boa vista por isso achas que nos no festival faltaram outros músicos faltaram 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 mais kuduristas porque aquilo falasse falar do próximo ano tem mais né mas é importante né não levar os kuduristas aqueles que estão a vir também né nem só aquele que lançou uma música e tá tocar e tem que aparecer nesse show de gala de kuduro não é tipo separar em quem canta ao kuduro não pode estar num festival de kuduro quem canta rap tem que cantar rap vai representar kuduro fora para que é no estilo dele cada um no seu devido lugar ok eu acho que a cultura angoliana só falta dar esse passo para nós todos respeitarmos né porque eu eu luto e vou a peito para admitirem que eu sou o estado maior do kuduro ok e jamais vou me envolver num samba ou num rap quando os lambas forem chamados para ir representar angola em festivais do kuduro estão são preparados estamos tem preparado qualquer momento qualquer momento qualquer altura e porque é o que nós sabemos fazer ok aliás é o vosso trabalho é a vossa carreira mas vocês tem mulher tem filho sim na grande vai casar a vida vai mudar vai e tá mudando tem que cuidar do da família e tal é a panela não pode apagar ok tem que trabalhar também porque também hoje em dia o kuduro já tem já tem uma outra uma outra imagem né os mais velhos já conseguem apoiar né e é muito louvável então é só nós nos metermos no devido lugar porque sim porque o kuduro é kuduro mesmo ultrapassou barreiras e tudo só uma perguntinha antes de eu chamar o novo talento geralmente quando perguntam sobre se não vou perguntar de novo o kuduro tem rei quem é o rei do kuduro não é só para estudar para saber onde é que vai até o mas aqui mais admiro né a força de quem eu conheci e que evoluiu muito kuduro toni amado né sim acredito que posso até chamar ele me perguntei quando falas no toni amado é mesmo porque curtes o toni amado ou se é só um pai irritar alguma pessoa que eu também conheço não 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 a pessoa em que você tá quer dizer que está no sítio onde eu também já tive não posso evitar eu não posso irritar eu não posso irritar eu não posso irritar eu não posso irritar eu ok vamos lá tá bom tem que acreditar se realmente nunca lá fui né tô fixe tá bom vamos falar disso na terceira parte na grelha na grelha que me mata bem vamos ao novo talento do programa de hoje depois eu volto a conversa com ele agora me perdi mas nem sei onde é que tá no talento ah Walter dala e ff sejam bem-vindos a gente tem mais uma chamada de uma pessoa que conhece os lambas e vocês tal e qual como acabaram comigo na cangui maranás vamos ver se dessa vez conseguem adivinhar alô boa noite não pode dizer o nome diga alguma coisa sobre os lambas eles têm de adivinhar a partir da voz o nome da pessoa sim senhora seja bem-vindo fala-me um bocadinho dos lambas falar dos lambas são os bons meninos é um grupo que começou em 99 em 2009 99 ok sim na grega é um bom rapaz apesar das famas que correm aí dizem mal dos lambas não são as boas pessoas continuam em bom sucesso para eles já estão a ver quem é fumo dessa vez para ganhar ok diga lá um momento assim que passou junto com os lambas que para eles tentarem perceber mais ou menos quem é tentarem adivinhar não é o fulano só pode ser o fulano ele tava conosco nessa atividade estamos na quinta rica sim já fizemos em vários sítios mas ele dá conta quem só funciona esse é alguém da comarca de viana quem nome é bom ok eu vou falar é o ば com rabano é o passo trabalho ó eu vou ficar um pacro rabano pra gravar uma só o debate neste é o pago aproveitar aí para mostrar alinhos então um par de lixo é um tipo estabeleiro o tamanho e na história hacia o forte abraço do filme ao que jutta emzenia por favor Um salve de palmas, um abraço de novo. Vamos lá, assim, deixa eu falar rápido com o DJ Uno na mesa de som. Já volto a conversa com os Lambas. Uno, como é que é, papi? Tranquilo? Ok. Eu sei que tu tens o baile de máscara, certo? Certo. Onde estarão os Lambas? Certo. Ok. Portanto, é a tua atividade, a tua grande atividade para este final de semana? Acredito que sim, é. Final de semana, a princípio da hora? Não, final de semana não. Eu trabalho no Diabo Club, Escoteca Diabo Club. Estarei lá hoje, sexta-feira, sábado, domingo. Ok. Segunda-feira estarei neste grande evento. Ok. Mas há possibilidade de tu tares em outros eventos? Ah. Ok, deixa então aqui o terminal. É, 923, 27, 32, 84. Tilos? É, meus tilos vão, primeiramente, para a minha família, para a gerência do Diabo Club, para os meus colegas de boxe, Oco, Mangalha Junior, P-Line, Etião 50 e para a Oriza. Tá-se bem. Uma salve de palmas para o DJ Uno, se faz favor. Bem, enquanto a plateia prepara perguntas, eu tenho aquela cena do vindo da igreja, não entendi nada. Os lãmbais são religiosos. Rezem, já entraram em alguma igreja e tal. Já, já. Só que agora desistiram? Não. Tudo o que o padre dizia, vocês já sabiam. A igreja não tem determinado tempo para parar. Ok. Porque aquilo é casa de Deus. Ok. Então, dizer vindo da igreja, tudo o que o padre dizia, eu já sabia, quer dizer que tipo, eu estive lá ontem e foi a mesma coisa de hoje. Por isso é que vindo, rapaz, não falar mais o próximo domingo. Mas há igrejas que não repetem as coisas. Procura só mais um bocadinho. Procura só mais um bocadinho. Há uma coisa aqui. A vossa relação com os outros escudorijos. Vocês têm bifes com escudorijos de Viana? Não. 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 Do Cazenho? Não. Da Maiano? Não. Porque esses municípios, em cada dia, é difícil nós dizer com quem temos bife, porque em cada município, daí só sai um. Ok. Ah, tem sempre um representante? Sim. A vossa maca com Puto Prata, doutorado, já terminou? Nunca tivemos problema com ele. Eu não adianta falar dele. Ah, ele? Não adianta. Nunca houve problema com ele? Não. Ele tem problema conosco. Ok. Vocês não? Não. Vocês não. Começamos em Angola e estamos aqui, né? Vamos falar de alguém que nem em Angola está. Ok, ok. Mas no show do Rio da Cunha, no Pai Rio da... Ah, teve motivo, porque o show foi lá onde ele... Onde ele estava vivendo. Sim, então tinha motivo de nós nos enfrentarmos e mostrar realmente, afinal de contas... Poder dos Lambas. Ok. Ok, tranquilo. Então, continuando... As divergências, os bifes entre os Lambas e os Cuduristas. E os Cuduristas do Rangel não. E o Cudurista do Rangel é o Puto Lila. É só um. Que eu nunca... Nunca vi bife com mais nenhum Cudurista do Rangel. Não, se eu ver o bife até desculpa, porque eu já não bife mais. Acabou isso? Mais em outro nível? Não, até outro nível não. Eu já não vejo capacidade para enfrentar o Rangel. Não tem mesmo mais capacidade. Então, prefiro até não falar dessa pessoa. Ok. Dá um stop nisso. Dá um stop nisso. Para pausar as fotos de respeito. Ok. O segredo agora é fazer com o Bu? O segredo agora é fazer dinheiro assim e formar a família. Porque muitas das vezes eu esqueço quem eu sou. E... E meto só um bocado aí umas palavrinhas e faz as pessoas terem dinheiro e depois responderam na grelha, né? Ah, ok. Então, vamos parar com essas fotos de respeito. Não queria mais desde outro lugar. Para o povo poder dar notar, né? Que afinal de contas, se alguém se enfrenta com aquele é porque tem capacidade. Ok. E tinha que ser assim para mim poder sentir que enfrento esse rapaz. Ok. Capacidade não tem. Então, muitas das vezes eu sou o culpado. E vamos parar com isso. Tá bom. Bruno King, esse ano sai também teu casamento ou vamos esperar mais um caso? Não, mas vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se eu tenho ainda 21 anos e tal. Ainda falta muito. É, falta muito. Ainda bem. Ainda bem. Mas eu tenho, pelo caso conheço alguém que quer te conhecer. Uma jovem. Não sei como é que vai ser. Vamos falar em off, né? Já, vamos falar em off. Vamos tratar os assuntos em off. Na grelha, como é que chama teu filho, teu primogênito? É... Ronaldo, Giannuchini, Andrade Menes. É o Papoito e Mirelson. Sim, senhor. É... Estás a lançá-lo também numa carreira artística? A música? Tudo? Sim, estou a lançá-lo. Nesse momento, o rapaz com quatro anos já tem duas músicas. Ok. Tem a primeira promocional que é o Ben 10. Porque todos nós fizemos, mas o que representa em Angola o Ben 10 é o meu. Ah, é? Todos nós fizemos, né? Até você. Tem o meu sobrinho que também adora o Ben 10. Aliás, as crianças todas adoram esse personagem do desenho dos animados, o Ben 10. Então, o teu menino é que está representado. E vais dar continuidade nesse trabalho? Sim. Queres mesmo que ele seja um artista de Kuduro também? Sim, sim. Acredito que... Ele tem várias coisas que me dão entender que ele amanhã pode se enquadrar em qualquer sitio. Ok. Ele gosta de futebol. Uhum. Ele gosta... Ele está aprendendo natação. Ok. Né? É... E ele ama mais o Kuduro. O Nagrelha é um pai presente. Está sempre aí ao lado do miúdo e tal. Ah, coisa. Até às vezes sofrou. Sofrou por eu ser muito atencioso com o miúdo, né? É. Um pai que ruxa toda hora, quer rádio, uma criança e tal. Sim, sim, sim. Aquela é minha vida. É a primeira certeza que eu vi que posso... Porque nem todos os homens conseguem fazer filho e eu já me sinto feliz. Isso não é uma piada para mim, né? Não. Ah, ok. Tu também não consegues. Não, eu não consigo. Atenção. Ainda não fiz. Atenção. Ainda não fiz. Vou fazer um para mostrar o Nagrelha que eu também faço. Ou se bem tem, mas não tem rapaz. Ok. Está lhe faltar? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. É uma coisa que é loucura total. Acho que é dos homens todos. Você prefere ter uma menina primeiro ou um rapaz? Eu sou apresentador de Chile, eu não posso falar isso. Eu não posso escolher lado. Todos os homens adoram quando o primeiro filho é rapaz. Isso é uma loucura. Acho que isso até já... Digamos que... Não sei. Não sei qual é o termo que eu vou dar. É machismo. Todos só querem ter filho. Mas menina também bate. Menina também bate. Bate e todas elas são bem-vindas. Ok. Mas o segredo do orgulho, né? Ok. É quando trabalhamos para deixar algo, né? Então não queremos deixar algo para amanhã não souberem e gerir, né? Ok. Então todos os homens sentem-se felizes quando a mãe a vão deixar... Um rapaz a... Um rapaz a... A ajudar... A... Toda a herança que ele deixou. Ok. É por aí. Ok. Seguir as pisadas do país é que é importante. Ah... Quando se trata de assunto de filho, o Bruno King fica um bacalado. Não tem problema com ninguém. Não. Pausado e tal. Já. Esse assunto é todo... Mas por quê? Mas por quê? Não, não. Eu não rio por quê? Ou conhece alguns segredos aí. Não. Não, acredito que a falarmos de filho, né? Eu tenho. O Bruno, que tem filhos, poderia falar também de filho. Oh! Tem filhos? Tem. Quanto? Quanto é que mandaram um abraço aí ao Batilson? 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 Mirela? Mirela? A... A Ivandra? Só, só, tudo. Só, só, tudo. Não. Batilson, Ivandra, Mirela e Aiola só. Quatro? Continua. É só uma grande taxa de boca. Não, como aí? Continua. Continua. Chega, não perdi. Me empresta lá um, por favor. Cinco? Quatro. Quatro? Eu só tenho um. Na grelha só tenho um? Sim. Ok. Vai espetacular. Andeloi já tem? Andeloi? Não, não, não. Eu disse ainda, se bem que nem todos conseguem. Não, Andeloi ainda não tem, mas acredito que já vem aí. Vai conseguir o dele. Mas ainda bem, porque nesse capítulo vocês não aguentam uma camba, Tony Amado. Se fosse quatro aqui, podem se encher, mas se eu ir buscar Tony Amado, vamos ganhar de mil a zero. Mas continuando, assim, esse ano sai o novo disco dos Lamba. Sim, sim. O título é a gradação, não? Não, o título tá aqui. Esse é o título do álbum. Um gosto disso, sabemos de voltar. Está do maior do cu do outro. Ok. Quando é que será lançado? Ainda tá, ainda tá, ainda tem stand-by. Preferimos não comentar ainda muito, porque estamos a trabalhar mesmo, né? Queremos mostrar um trabalho, tipo, o tempo, o tempo ausentado em vendas de disco. Foi o tempo em, em preparação para o trabalho. Ok. Então, estamos a nos preparar bem fisicamente, mesmo bem. As letras estamos a pensar muito bem. Não queremos, aquilo que eu disse, algumas vezes eu me sinto culpado por fazer bifos, né? Ok. Só faz os outros ganhar cumbus. Só faz os outros ganhar cumbus. Quando eles respondem, todo mundo vai comprar para ouvir, sei o quê. Agora eu quero que me bife. Enquanto me bife, eu me preocupo e me laifo. Sim, senhor. Ah, quando houve os jogos amigos de Mantorras, amigos do Nagrelha, deram uma dica que o Nagrelha chegou no campo e encontrou muitos mais velhos que eles não conheciam no time dele e mandou sacar todos. É, tu, 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 para fora. Porque havia de jogar. Ok, ok. E meteste os campos em campo? Sim, então foi amigos de Nagrelha. Não, ganhamos, não fale isso. Ganharam contra o time do Mantorras? Sim, ganhamos. Eu estava com português, fizemos ali uma barra funda, não vale a pena. Você ia jogar futebol? Eu? O campo onde jogamos é o campo que me criou, eu fui um bom jogador do progresso. Ok. Sim. Fale a tua posição em campo, ponta final, defesa. Não, eu joguei um bom tempo defesa, depois joguei central, meio campo. Ok. Eu tinha aquela habilidade que dá para ganhar. Só tomamos uma bola aqui para... É, é, dava, dava para mostrar um bocado. Mas depois de saber que o Mantorras conseguiu o seu mérito, então perdemos aquele... Aquela paixão, porque já tínhamos o nosso líder, né? O representante estava na natura da carga. Estava a dar carga. Campeão. Então fomos lutar outro meio de sobrevivência. Ok. Tá bom. Agora, assim, nós estamos mesmo a encerrar. Há uma frase que eu sempre... Assim, quando ouvi do Nagrelha dos Lambas, criamos uma dúvida. Na música graduação, vocês diziam, nem todos serão graduados. Por quê? Há couturistas que não merecem cantar e tal? Não. Cantar, cantar toda gente deve cantar. Ok. Couturistas que são livres, né? Uhum. Devemos admitir a brincadeira ou aquilo que chamam de trabalho de cada um. Ok. Mais, no sentido, né? Daquilo que eu acho que é o Kuduro da nova geração. O Kuduro que é sem ofensia, sem palavras banais, né? Ok. É... O Kuduro mais desenvolvido de cabeça, tronco e membro. Então tem que ter pessoa escolhida para poder entrar nesse ramo. Ok. Ah, se... O Kuduro foi uma coisa de muita confusão. Então, hoje em dia que existem as lambas, Se temos oportunidade de estar num programa, Também temos oportunidade de... De meter e ir a peito nisso que nós gostamos, né? Ok. Então quem quer cantar Kuduro hoje em dia tem que ser assim. Fazer com responsabilidade. Com responsabilidade. Com raro estilo. Sim, sim. Porque é um estilo em que leva a bandeira de Angola fora, né? Ok. E... É muito feio o Kuduro estar lá por fa 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 fa... Não, não. Ok. Não pode, não pode, não pode. Mas agora os conselhos para a juventude, Tens que tirar os olhos, Dizer mesmo, Eu na grelha só bebo sumos e água. Tu queres que eu faça isso? Ah? Tu queres que eu faça isso? Não, ok, tá bom. Ah... Não bebo sumo e água? Bebo tudo. Ok. Bebo tudo com a minha preferência. Ok. Não bebo cuca. Ok. Não bebo nocau. Eu bebo água. Tá bom. Falou. Ya. Tranquilo, passou a minha mensagem. Oi, boa juventude. Eu estive aqui a chilar. Eu estive aqui a chilar com os Lambas. O próximo álbum sai ainda este ano. Está tudo preparado. Eles estão a trabalhar afincadamente. Primeira grande novidade. Encerramos com ele a primeira parte. E já está na boca do povo. Hoje eles têm agenda completa. Daqui a pouco estarão em Cacoaco a apoiar o Andelô. Segunda-feira, na festa de carnaval, baile de máscaras. E depois a agenda continua. Na grelha, o Gelson. Um prazer que espero por todos vocês. Na segunda-feira, lá no campo. O Bruno Becapa. Quis só aproveitar e mandar um abraço à minha mãe, Dona Helena Cecília, ao meu pai, Batista João Lamba, e à minha irmã Nayo, André Uiba. Ok. Chilo Fortes vão para todos aqueles do Samzanga. Todos aqueles telespectadores que estão a me ver agora. Especialmente quem é meu admirador. Para a minha esposa, que está em casa a me ver. A minha sogra. A tieta, um abraço. Ao chefe Trattori. Ao Guimarães da Canata, lá em Benguela. O Samzanga 2. Aqueles que eu não citei, está dentro de mim. Sim, senhor. Bem, nós estamos a ir embora. Bom final de semana. Foi uma honra, um prazer enorme ter te lado com os Lambas. E para encerrar, graduação no palco do Tilar. Os Lambas!